E aí galera, aqui quem fala é o Lipex, ou melhor, deixa eu me apresentar, eu me chamo Felipe Magliarelli Sei que algumas pessoas tinham curiosidade em saber quem fica por trás das câmeras Bem, esse sou eu, espero que vocês não se assustem E galera, hoje eu decidi gravar esse vídeo pra bater um rápido papo aí com vocês Pra falar sobre um novo projeto que eu iniciei recentemente Como vocês puderam perceber, no título desse vídeo, trata-se de um canal no Youtube Que se chama Papo de Advogado Eu junto com meu sócio, nós decidimos abrir esse canal no Youtube Pra falar um pouco sobre a nossa experiência Passar algumas dicas pra estudante de Direito, advogados recém-formados Só pra eu situar vocês Quem acompanha o canal há mais tempo já percebeu que em alguns vídeos eu apareço De terno, apareço não né? O braço aqui, dá pra ter uma noção que eu tô vestindo terno Em outros vídeos eu já comentei que eu sou advogado Que eu tenho um escritório Inclusive algumas pessoas, alguns seguidores aí do canal Já mandaram e-mail perguntando sobre faculdade, pedindo algumas dicas Já me chamaram no Instagram também Então eu conversei com meu sócio e nós decidimos abrir esse canal Pra abordar assuntos da prática da advocacia Que muitas vezes pra quem tá estudando aí Direito Pra quem é um advogado recém-formado Não tem contato, não tem oportunidade de fazer estágio Ou não tem oportunidade de conhecer alguém mais experiente pra conversar E pedir algumas dicas Então a gente vai passar algumas dicas Falando sobre a nossa experiência As coisas que nós tivemos dificuldades O que nós erramos, o que nós acertamos Então vai ser um conteúdo bem prático De forma simples É como se fosse um bate-papo entre amigos Nada muito formal E pra quem tiver interesse aí Eu sei que tem alguns seguidores Alguns inscritos aí do canal Que faz, estuda, né? Faz faculdade de Direito Outros são advogados recém-formados E pra quem quiser seguir o canal Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo O canal se chama Papo de Advogado E quem quiser acompanhar lá Garanto que vai ter um conteúdo bem bacana E também pra quem quiser me acompanhar No meu Instagram pessoal Eu vou deixar aqui na descrição também Lá eu posto um pouco sobre minha rotina do escritório Mais conteúdo sobre Direito Viagens Posto muito stories de café O pessoal que for acompanhar vai perceber isso Eu gosto muito Então quem quiser acompanhar lá Eu vou deixar também na descrição É arroba Felipe Magliarelli Eu também vou deixar o Instagram do escritório Que é arroba Barussi Magliarelli O escritório é mais voltado para o público em geral Lá eu posto alguns direitos Que às vezes as pessoas têm e não sabem Direito do consumidor Projetos de lei Então tem um conteúdo bem informativo E não mais galera O conteúdo aqui no canal Lipex Continuará o mesmo O Instagram também continuará o mesmo Eu vi que vocês estão gostando Dessa frequência de vídeos aí Estou tentando postar um dia sim Um dia não E no mais é isso pessoal Espero que vocês curtam o canal Quem quiser acompanhar aí Vou deixar todos os links na descrição do vídeo Então para quem quiser perguntar alguma coisa Sobre carro, Corsa, Audi, Creta Ou algum assunto relacionado a carro Pode deixar nos comentários aqui do Youtube Ou pode me mandar lá também No Instagram Arroba Lipex Confesso para vocês que pelo Youtube Eu tenho uma certa facilidade em responder Porque Primeiro que é pelo computador que eu consigo Tem teclado, é muito mais fácil E outra Tem uma aba lá que se chama Comunidade Onde eles separam todos os comentários Por ordem de data Então eu vejo o último que eu respondi E vou lá e começo a responder de onde eu parei Então eu tenho uma certa facilidade No Instagram às vezes eu demoro um pouco mais E às vezes nem é por falta de vontade É por falta de tempo mesmo Por exemplo, ontem eu fiquei até 11 horas no escritório Para terminar de redigir um processo E cheguei em casa, tomei aquele banho Comi e capotei Então às vezes é falta de tempo mesmo Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês não tenham se assustado E é isso Para quem não é inscrito no canal Se inscreva Para quem não me segue lá É difícil falar o arroba Lipex Com o número 1 agora Porque eu deixei vários aí Mas vai estar tudo na descrição E é isso aí Valeu E até o próximo vídeo Falou